Salve, salve, nação rubro-negra! A gente vai estar trazendo várias informações do Mengão aqui, então assista o vídeo até o final, pra você não perder nenhuma informação. A gente vai estar falando da questão do Flamengo não ter chegado a um acordo com as famílias do Bernardo Pizeta e do Vitor Isaías, um dos garotos do Ninho que faleceram, né? A gente vai estar falando da escalação do Flamengo, a gente vai estar dizendo aqui, então fique até o final pra você saber. E vamos estar falando também de um lateral aí que estão especulando a saída, de um jogador que estão especulando a saída dele do Flamengo. Calma, a gente vai explicar tudo certinho. Fique ligado até o final do vídeo, meu amigo. Já se inscreve no canal, deixe o seu like pra não perder nada e acione o sininho de notificações. Sem mais enrolação, vamos às notícias aí do Flamengo. Pra quem não sabe, o Flamengo teve uma reunião hoje com as famílias do Bernardo Pizeta e do Vitor Isaías, mas acabou que não entraram em um acordo. Novamente, né? A proposta ficou abaixo do pedido das famílias, a proposta do Flamengo. Então não entraram em um acordo. E a gente não sabe os valores, né? Não foram revelados pra gente, tá, galera? Mas quando surgir mais informações sobre o caso, a gente vai estar passando pra vocês. Agora vou falar sobre o jogo de quarta-feira. Valeu, galera? Já saímos aí a provável escalação, tá, pessoal? Vou estar passando aí pra vocês. Vamos lá. Atenção, hein? Diego Alves no gol, Pará na lateral direita, Léo Duarte e Rodrigo Caio na zaga e Renê na lateral esquerda. Cuejar na volância, William Arão na volância, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Vamos lá. Diego Alves, Pará, Léo Duarte, Rodrigo Caio, Renê Cuejar, William Arão, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Essa escalação do Flamengo para confrontar a LDU do Equador aí na quarta-feira, mais conhecido como amanhã pela Copa Libertadores da América, é? E queria salientar também de que a Rascaeta é banco, hein? Não está entre os titulares. A maior contratação da história do Flamengo não está entre os titulares. É, galera. E vai ter mosaico no jogo, tá, galera? Vai ter mosaico. E todos os ingressos já foram esgotados. É isso aí. Casa cheia aí para amanhã. Mais de 60 mil pessoas. É a expectativa aí para esse confronto da Liberta. É, queria também falar uma coisa aí. Uma coisa muito séria com vocês, galera. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí. muita gente veio perguntando para ele para a gente, para mim, para o Thiago, né? Cara, o Rodinei vai sair do Flamengo? Estão falando que vão assinar a rescisão. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. O que aconteceu foi um grupo de torcedores do Flamengo fez uma espécie para zoar também, né? Vamos com calma, galera. Para zoar o Rodinei, né? Fizeram uma espécie de vaquinha online, né? Para que ele assinasse, para que pagasse e ele assinasse a sua rescisão contratual com o Flamengo. Mas não tem nada concreto, não tem nada assim que ele vai sair do Flamengo mesmo. Não, não vai sair, tá? Ele ainda é jogador do Flamengo e tem contrato, se eu não me engano, até 2022, 21, alguma coisa assim. Depois eu pesquiso e vou estar passando para vocês aqui do canal. Não tem nada disso. Valeu, galera? Só gostaria de dar um link rápido aqui desse jogo de amanhã na Libertadores. Eu vou estar lá. Vai ter uma live sensacional diretamente do Maracanã. E vou preparar um vlog muito especial para todos vocês. Então, quero geral na live amanhã. Quero lotar a live. Nosso recorde é de 500 pessoas na live no jogo contra o Fluminense. A gente quer bater esse recorde. Então, conto com a ajuda de vocês, principalmente a rapaziada que não é do Rio de Janeiro, a rapaziada que é do Nordeste, do Sul, Centro-Oeste, do Norte. Conto com a presença de vocês e também da galera que é do Rio, do interior do Rio, não importa do fora do Brasil, não importa de onde for. Conto com a presença de vocês. Valeu, galera? Tamo junto. Saudações rubro-negras.